Olha, foi enterrado ontem à tarde com honras militares, o policial militar morto durante um assalto na cidade de Arapongas. Milhares de pessoas acompanharam o sepultamento do policial militar Nivaldo Ferreira, que tinha 44 anos de idade, morto durante um assalto na cidade de Arapongas. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira e chocou a população de toda a região. Nivaldo era atleta, bom pai, excelente marido e um policial exemplar e muito querido por onde passava. Ele, como diz a Bíblia, combateu bom combate. Serviu à comunidade paranaense até o final da vida dele. E, infelizmente, perdeu a vida, defendendo toda a comunidade paranaense. A polícia militar tem uma grande perda. Esses 25 anos que ele serviu, foi um policial exemplar. Nada que danifique a ficha dele, não tem nada. Enfim, Arapongas perde, a polícia militar perde, a Paraná perde. Nivaldo Ferreira entrou na polícia militar ainda bem cedo, com apenas 19 anos de idade. Sua dedicação e profissionalismo o levou para o serviço reservado da polícia militar, onde trabalhou durante 22 anos. Sua morte precoce comoveu até os mais experientes. Quando eu entrei na polícia, ele já era policial, então trabalhei muito tempo com esse policial. Enfim, trabalhei em Arapongas, Rolândia e a carreira dele, a carreira inteira, foi um policial que sempre se preocupou em defender o próximo. Além da polícia militar, vocês, oficiais, cabos, enfim, PMs, os soldados são unidos. A família também é unida. E, nesse momento, o coração pese na Gatã. Sem dúvida, sem dúvida, é uma perda que, além de profissional, perdemos um amigo, que a gente leva para sempre guardado na nossa memória, no nosso coração. Enfim, parabéns para todos aqueles que vieram prestigiar. Deu-se para se perceber o quanto a comunidade apreciou com o bom policial. Nevaldo deixou esposa e dois filhos. Um homem de poucas palavras, mas de grandes atitudes. Nosso amigo e irmão se foi bem cedo, mas deixou um legado a ser seguido. Carregar! Apontar! Fulho! Carregar! Vou apontar! Fulho! Mas por esse esforço Satan tentou suas vidas matar Não deixe o soldado ferido morrer Perca o bairro Samu Que Deus conforte o coração dessa família Que perdeu uma pessoa muito querida E dá pra ver ali no sepultamento, no enterro do Nivaldo Que ele realmente é uma pessoa muito respeitada E muito querida por todos os moradores de Rolândia Onde ele trabalhava e também da cidade de Arapongas Foram milhares de pessoas que estiveram no velório No sepultamento desse pai de família Que morreu nas mãos de criminosos na última quinta-feira Nossos pêsames Todos aqui da TV Taroubá Estamos de luto pela morte desse trabalhador Desse cara honesto Que perdeu a vida assim de forma tão precoce No momento ali de pagar uma conta Foi vítima de assalto Na verdade foram assaltar o estabelecimento comercial que ele estava E acabaram executando o Nivaldo Ferreira 44 anos de idade 25 deles na corporação da Polícia Militar E a PM eu tenho certeza que vai dar uma resposta rápida Pra família E também para o policial militar Que ficou todo esse tempo trabalhando Lutando pro bem da sociedade E que morreu infelizmente nas mãos de criminosos Nossos pêsames mais uma vez A família e do nosso amigo soldado Nivaldo Da P2 de Rolândia Que é uma resposta rápida E agora eu tenho certeza que vai dar uma resposta rápida